Rodada cheia de gols, né? Então vamos chamar ele que sabe tudo, Edson Tomás. Vem aqui comigo, tudo bem? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Gizá, um prazer estar aqui com todos. Que bacana. Conta pra gente, foi uma rodada cheia de gols, fechamento da oitava rodada? Uma rodada com muitos gols, 20 gols no total, aliás, a rodada com o maior número de gols. E a média é muito boa, 14, 15, desta vez. De carnaval o pessoal não tava nada, né? Tava todo mundo, de fato, jogando. Teve sábado as duas partidas importantes da dupla atletiva. E ontem, rodada fechada com quatro jogos. Os resultados, assim, que chamam a atenção. A primeira vitória do São José Ense, também a vitória do Operário por 4 a 0. Um jogo de cinco gols entre Azures e Cianorte. Neste jogo do Atlético, aí, o Londrina acabou fazendo 1 a 0 logo no início da partida com o Peu, né? A defesa do Atlético marcou bobeira ali na jogada, acabou sofrendo gol logo no início da partida. Mas, rapidamente, o Romeu Benítez, jogador que foi contratado por 15 milhões de reais pelo Atlético, fez o primeiro gol com a camisa do Atlético. E, no segundo tempo, ó, o Peterson, primeiro toque dele na bola e gol. Olha só! Primeira vez que ele tocou na bola com a camisa do Atlético, a que havia acabado de entrar há uns dois minutos e acabou fazendo... Aquela alteração que dá certo. Aquela uma que eleva a comissão técnica. E o Curitiba meio que definiu no início, né, Gizá? Já fez 1 a 0 ali numa jogada do Matheus Bianchi. O Ebert acabou fazendo um gol de qualidade. Esse menino tem 19 anos e uma promessa das boas do Curitiba. 2 a 0, Frizo cruzou. Matheus Bianchi conhece muito bem lá o Willi Davis, fez 2 a 0. Belo gol, jogada trabalhada pelo lado. Cruzamento, novamente, do Matheus Frizo. Gol do Maurício Antônio, zagueiro. Fez o gol, mas depois fez uma bobagemzinha. Foi sair jogando, acabou perdendo a bola. Gol da equipe do Galo no Maringá. Coritiba que está confirmando hoje, o Leandro Damião chegou, né? O novo reforço da equipe Coxa Branca. Bem aguardado esse reforço, né? É, um jogador que tem uma história muito bacana aí no futebol japonês, principalmente nas últimas quatro temporadas. Aqui no Brasil foi bem no Santos, no Inter, mas agora está à disposição do Curitiba aí para, quem sabe, ajudar o Curitiba na tabela de classificação, já que o Atlético hoje está liderando, pelo menos por enquanto. Vamos comentar, então, a tabelinha que já colocaram aqui para a gente, Edson. O Atlético 20 pontos, Curitiba 19, Maringá 18 e Operário 13, são os primeiros quatro colocados. Dali para baixo, até o oitavo, que é Cianorte, Azuris, Cascavel e Andraus. Teríamos aí, Gizá, como eu sempre gosto de fazer, né? Os confrontos da próxima fase, o Atlético jogando contra o Andraus, o Curitiba contra o Cascavel, o Maringá contra o Azuris e o Operário contra o Cianorte. Teríamos grandes jogos. Lamentavelmente, São José Ense e PSTC hoje estariam rebaixados. Faltam três rodadas, são rodadas decisivas, confrontos diretos para permanência na primeira divisão no ano que vem e para definir os primeiros colocados, para ter aquelas vantagens de jogar em casa, segunda partida do mata-mata, enfim, até numa eventual decisão. É um momento bem bacana do campeonato, começando a pegar fogo realmente a partir desta oitava rodada que foi, já teremos a nona rodada nesta quarta-feira. Tá certo então, obrigada pela participação aqui com a gente de novo no meio do seu carnaval, obrigada por ter vindo. E muita coisa para acontecer ainda e aquele convite, Futebol Show Paraná, às oito da noite, daqui a pouquinho, Marcelo Facnello apresenta e a gente vai trazer muita coisa aí do futebol paranaense, um abraço. A gente se confere todos os detalhes com essa equipe formidável que sabe tudo do futebol, obrigada Edson. Até a próxima. Até.